E aí pessoal, hoje vamos falar da contagem de prazos no recesso forense. E a primeira coisa que você precisa saber é quando é o recesso forense. A resolução 244 do CNJ, ela diz que o recesso forense é do dia 20 de 12 a 3 de janeiro. E aí, nesse período aqui, os prazos ficam suspensos. Só que acontece, o artigo 220 do Código de Processo Civil, ele estabeleceu que os prazos vão ficar suspensos do dia 20 de 12 até o dia 20 de janeiro. Então, além do período de recesso forense, em que os prazos ficam suspensos, o recesso vai acabar, mas os prazos continuarão suspensos conforme o artigo 220 do CPC. E aí, vamos para o exemplo prático. Vamos dizer que em dezembro houve a disponibilização da sentença no dia 15 do 12, no Diário Eletrônico. Então, se a disponibilização ocorreu no dia 15 do 12, a publicação foi no dia 16 do 12, e aí o primeiro dia do prazo foi o dia 17. Vamos dizer que a gente quer embargar da decisão. Foi uma sentença improcedente, a gente vai entrar com embargos. E aí, o primeiro dia é no dia 17, o primeiro dia do prazo. E aí, segundo, 18, 19. Então, foram três dias de prazo. No dia 20, suspende, não conta. E aí, a gente vai voltar a contar em janeiro, no dia 21. Então, 4 e 5. Aí, o prazo acabaria no dia 22, o prazo para embargos acabaria no dia 22 de janeiro. Claro que é um modelo genérico. Isso pode variar cada ano. E aí, para ficar mais prático, vamos dizer no ano de 2020. No ano de 2020, dia 18, foi na sexta-feira. Então, a partir do dia 18, já suspenderam. No caso, a partir do dia 19, já suspenderam os prazos. E aí, ele volta a contar no dia 21 de janeiro. E seria, deixa eu ver aqui, na quinta-feira. Então, voltaria a contar no dia 21 de janeiro. E aí, a gente teria aqui, o prazo em bargos. 1, 2, suspende aqui. E aí, 3, 4 e 5. Então, o prazo para embargos seria até o dia 23 de janeiro. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação, tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Compartilha esse vídeo aí com os colegas que estão iniciando na advocacia. Ou com os estudantes de direito, quem está também estudando para a UAB. Para ajudar na contagem de prazos. Deixa comentários aí, compartilha. E eu vou trazer mais vídeos. Valeu, até o próximo. Tchau.